É a história do professor agora? É isso? Imagem que tem aí, por favor. Mais uma história. Parece meio repetida, mas não é. Tá vendo esse homem aí? Balança na tela. Caraculto, quando você fala... Na nossa época, né, mãe e pai, quando falava professor... Olha, eu tô com os meus 40 aí... Sei lá, eu tô com 48, 49, nem sei mais. Essa altura do campeonato, é verdade. Bem, na nossa época não se ouvia falar que o professor tinha assediado. Tinha um professor que achava... Sabe, sabe? Tinha lá, tinha o seguinte. O professor achou a aluna bonita. Esse negócio de assédio. Esse homem é um professor. Acusado aí de... Mas esse cara aí, professor, ele não dava aula pra essa menina de 17 anos. Que tá acusando ele de 17 anos aí. Só que esse professor pegou ela dentro de um ônibus. Em Cotia, aqui na Grande São Paulo. Rodrigo, 42 anos. Professor do quê? Sabe, Caio? Dá aula do quê, ele? Aula de História. É, pois é. Mas alguma coisa aconteceu. Professor da República, né? Inclusive, há 15 anos, tá? Esse rapaz dava aula aí há 15 anos. Bem, olha só. Entrou todo mundo no ônibus. Sabe como que é o ônibus aqui em São Paulo, né? Você já viu um ônibus vazio aqui em São Paulo? Aí, o que a menina fez? O que a menina fez? Eu vou... Renato, por favor, uma cadeira aqui pra mim. Pepe, pega outra cadeira pra eu e o Renato fazerem aqui. Por favor, Renato. Obrigado. No ônibus foi o seguinte. Botou a cadeira, isso, a vermelha aqui. Aconteceu isso aqui, ó. O Renato do lado aí, ó. A garota sentou no ônibus, tá? O professor... Do lado. Aí, o professor... Aí, o professor pegou a mochila, colocou a mochila no colo dele. A aluna do lado, que estava, dormiu, porque no ônibus as pessoas dormem, né, Renato? Dormem. Dependendo até do horário, você dorme mesmo. Perceba que tem alguns horários, é verdade. Por que que dorme? Porque o povo, meu... Acorda cedo. O povo acorda cedo. Quando é seis horas que pega o busão, o cara só acorda, parece que o cérebro até... No ponto de ter pra descer, né? No ponto de ter pra descer, o cérebro faz... Muito bem. A garota, essa estudante, sentou do lado dele, e o que que ela fez? Ela apagou. Dormiu. Ele com a mochila, e começou a ajeitar a mochila. Ficava... Dá uma mochila aí, gente, faz favor. Eu tô falando, meu pessoal, não tem ideia aqui, né? Ah lá, minha mochila, isso. Faz favor, gente. Isso. Aí, obrigado. Aí o cara pegou a mochila dele, fez assim, ó. Aí ele começou a fazer assim, ó. Pegava a mão, ficava assim. As mulheres do lado, porque vocês mulheres que pegam o busão, vocês são, né? É na hora que pega. Uma comentou com a outra. Esse cara aí, ó. E aí ele começou a encostar. Começava a encostar na menina. De maneira estranha, né? De maneira estranha. E aí o cara, com a sacola, com a mochila, se esfregando a mochila, colocando as duas mãos. A mulherada viu, e aí tem coisa. O que que era? Assédio. Descobriu o assédio. O professor já teve a prisão preventiva decretada, e vai ser transmissível, inclusive, de cadeia. É, porque senão, dependendo de onde ele estiver, nessas condições aí, com essa acusação, ele pode ser até morto na cadeia. Balança, reportagem. O abuso ocorreu dentro de um ônibus intermunicipal em Cotia, na Grande São Paulo. A vítima é uma adolescente de 16 anos de idade. Ela estava sozinha num banco perto da janela. Um homem entrou e sentou do lado. Então, eu estava dormindo no ônibus, né, porque estava vindo do parque com a minha mãe e com a minha irmã, só que nós estávamos sentadas em bancos separados. Até quando ele entrou, eu estava ainda acordada, mas depois eu dormi, porque eu estava cansada. Ela sentiu que o homem esbarrou nela algumas vezes. Ele até relemei mesmo duas vezes, só que como o ônibus chacoalha, eu pensava que era por causa disso. Só me afastei mais para o lado da janela e continuei dormindo. Quando eu assustei, já estava confusão. Aí o homem até falou assim, como você tem coragem de fazer isso? Uma criança, ela dormindo. Aí ele virou e falou assim, ah, essas coisas acontecem. Mas aquele movimento repetitivo despertou a desconfiança dos outros passageiros. A Priscila estava num banco mais atrás e levantou para ver o que estava acontecendo. Descobriu que a adolescente estava sendo vítima de um abuso. Fui para cima dele, a minha reação foi puxar a bolsa dele, que eu queria ver o que realmente estava acontecendo. Foi na hora que eu vi o órgão dele totalmente de fora. Que a gente não imagina, a gente vê em metrôs que é cheio de passageiros muito lotados e um ônibus vazio, a gente fica totalmente indignada, como a gente vê. Kátia também viu. Elas ficaram muito aganhadas, principalmente a mãe que estava sentada no fundo também. Acabaram não tendo reação, né? E a princípio até elas ficaram chocadas e a gente, não, vamos, vamos todo mundo para a delegacia, porque não pode ficar impune isso, né? E lá na delegacia que nós ficamos sabendo que ele era professor, e aí a gente ficou mais indignada ainda, entendeu? Outro passageiro ajudou a segurar o suspeito. A mãe da vítima também estava no ônibus, sentada no último banco. Eu escutei um homem que estava sentado atrás deles, da minha filha e do outro homem, conversando alto com o homem que estava sentado ao lado dela. Aí foi quando ele falou assim, você não tem medo de morrer? Aí eu prestei atenção na conversa. Aí a moça que estava atrás deles falou o que está acontecendo. Aí ele falou assim, esse sem vergonha está aí encostando a menina faz tempo. Aí foi quando eu falei assim, gente, ela é minha filha, se eu tirar ela daí? Aí eu tirei ela, ficar para o fundo do ônibus e fiquei paralisado com o motor até hoje. Os passageiros avisaram o motorista. O ônibus só parou neste ponto, aqui do Jardim Sabiá, em Cotia. Todo mundo desceu, inclusive um grupo de passageiros que impediu que o suspeito fosse embora daqui. Outras pessoas correram até ali, aquele tótem e apertaram o botão para chamar a guarda municipal. Nós fomos todos para a delegacia para prestar depoimento, né? Para ser testemunhas do que tinha ocorrido. Na delegacia, o homem foi identificado como Rodrigo Pereira. Ele é professor de uma escola estadual e tem 42 anos de idade. A justiça decretou a prisão preventiva e ele está preso. Você espera que continue? Sim, para ele pagar o que ele fez, né? Bem, o repórter não era nem para ter perguntado, espera que continue, né? Que é claro. Agora, mulherada, deixa eu falar uma coisa. Vocês são muito espertas. E tem que ser mesmo. No metrô, no trem. Vocês viram? O cara sentou, colocou a mochila em cima, aí começou a mexer a mulher. Então vocês têm que se proteger. umas às outras. O olhar de vocês, atenção, o cara encostou, já dá aquele olhar. Já dá aquele olhar que você já vai, já fuzila no zóio. Sabe o que é fuzilar no zóio, não? A primeira fuzilada no olho que você der, o cara já sabe que está lascado. A outra, aí você pega e já comenta com outra pessoa. Vocês viram? Isso sentada, né? E tem gente, a menina dormindo, né? O cara não sacana, né? O cara não sacana, esperou a menina dormir para encostar e para ficar roçando na menina. não- o cara não-